Meus amores, olha só o primeiro pedido do dia é esse rímel aqui, ó, tá saindo bem dele, viu, gente? E apenas R$13,00 a cliente já pagou, o frete fez R$5,00, gente, a cliente fez os R$17,00 de Pix, eu dei o Motoboy, né? Tem pessoas que compram, às vezes, um produtinho só e pagam R$5,00 de frete, viu? Quando o cliente sempre compra você, às vezes a gente próprio se subestima, né? Mas tá aí a prova. E o segundo pedido, gente, do dia de hoje, hoje é sexta-feira, ó, a cliente pediu essa paleta de sobrancelha da Ruby Rose, 18, mais o pó banana da Ruby Rose, eita, Ruby Rose, da Ruby Rose, que custa R$17,00, né? Então, andei o R$35,00, eu vou tá indo ali levar pra o pai dela, que é um armazém aqui bem pertinho da minha casa, pra pagar em dinheiro. Gente, olha só, tá saindo esse pedido aqui na loja, tá um só aqui, viu, gente? Isso aqui que eu tava abrindo aqui pra fazer uma foto, e vou grampear de volta. Mas aí a cliente pediu esse último pincel, gente, aquele de aplicar base, R$16,00. Aí já separei aqui pra ela. E, gente, mais um pedido aqui, olha, a cliente pediu um pincelzinho de sobrancelha, R$8,00, uma rena de 10, e também um gloss de 12, né? Deu R$30,00, e aqui é outra compra, a máscara de vitamina C, por apenas R$10,00, então tá saindo esses dois pedidos por aqui. E esses dois pedidos, gente, é a primeira vez dos clientes. Essa máscara aí é pra um homem, tá? Olha aí, clientes masculinos chegando, gente. Esse aí é pra uma cliente aqui perto, já pagou pelo Pix, os dois, tá tudo certinho. E agora o Motoboy vai só entregar. Oi, gente, pedido saindo aqui na loja, olha, a cliente faz nem um mês que ela comprou, viu, o pó da Ruby Rose. Nessa cor aqui, olha, PC44, tanto que é o último. Tenho que ver como trazer mais nessa numeração. Aqui é um arranhãozinho da própria coisa, mas tá bonzinho o pó. E é isso, gente, a cliente já fez o Pix, deu R$4,00 a entrega pra o mesmo bairro que eu. Fiquei um pouquinho no instante, mas é no mesmo bairro. Daí ela já pagou os R$19,00 e aqui eu faço o Pix pro Motoboy. E meus amores, sete e pouca da manhã, olha, chuvinha pra esfriar. Calma aí que não é a chuva, gente, esse pedido foi de ontem, tá? Que eu mostrei aquele pó compacto pra vocês. Esse pedido foi de ontem à noite. A cliente fez o pagamento, era nove e pouca, né? Mas foi de ontem. Ó, esse pedido, gente, vai pra Santa Catarina. Ela disse, amiga, vai pra longe, né? Acho que ela vai mandar pra alguém da família dela, né? É, tanto que as coisas estão assim, R$3,00 e R$2,00, como vocês estão percebendo. Aí ela pediu três zip tint, dois na cor romântica e um intenso, que o romântico é mais claro. Eu mandei uma foto pra ela testada. E ela pediu duas máscaras black. Como não tinha, ela fez pós-feira de pepino. Dois rímel pra volume, ó, com delineador. E dois blush com iluminador. Ela pediu da cor B. Ui, os dois. E três moranguinhos, gente. Então, vamos somar comigo o quanto que dá essa compra aqui maravilhosa. Ó, três lip tint, R$30,00. Duas máscaras, R$17,00. Mais vezes R$7,00. Nove mais nove, R$18,00. Quinze mais quinze, R$30,00. Três vezes seis, R$18,00. R$130,00, gente. Uma venda maravilhosa, né? Com o pozinho de ontem, ficou R$145,00. Graças a Deus. Ela pediu pra mandar outra sacolinha que lá ela separa. Então, é isso, gente. Oi, meus amores. Gente, invadi aqui o vlog mesmo. Pra mostrar pra vocês a abertura de caixa, que não é caixa. Tá? Veio nessa embalagem aqui, olha. Preta, tá? Então, não é uma caixa. Acha mais a abertura aí de produtos pra mostrar pra vocês. Gente, esse fornecedor aqui é o fornecedor quinze. Aquele que tava com o site todo, né? Com frete grátis. A partir de R$29,90. Muito bom, né, gente? Eu aproveitei. Mas agora acabou. E antes dele ser R$29,90, ele era R$100,00, tá? R$100,00 de frete grátis. Então, vocês que sabem qual é tal, fiquem ligadinhos no perfil. Porque eles podem soltar novamente frete grátis. E se eu souber em algum vlog, eu trago aqui, gente, voltou, tal. Porque, assim, é o único fornecedor que faz isso com a gente, né? Faz isso pra gente. É o único. Porque ninguém dá frete grátis. A gente sempre paga frete, né? Mas é isso, gente. Eu comprei. Essa é a terceira compra neles. A primeira e a segunda sempre foi tudo certinho. Eles vêm com papel, com anota e tal. Ó. Tô rasgando aqui com a tesoura. E eu aproveitei o frete grátis, né? Esse aqui também. Todos os três foram frete grátis. Vou esperar vim de novo. Mas tô brincando, né? Se precisar, vou comprar, né? E foi a primeira vez que ele veio em saquinho. As duas vezes veio em caixa, né? Não sei se vocês estavam com falta de caixa. Ou porque foi um pedido pequeno. Então, vou mostrar tudo pra vocês. Com muito carinho. Como sempre. Como sempre. Deixa eu tirar aqui, gente. O legal, gente, que veio tudo em saco, bolha. Bem enroladinho, ó. Foram os que eu já tirei aqui. Vamos lá. Eu pedi dois pacotes desse aqui de espondinha da Sabrina Sato, gente. Ó, pra pó. Eu tenho um dessas redondinhas, né? Que eu vendo a dois reais. Daí agora eu peguei e trouxe essa quadradinha. Tava no preço legal. Eu vendo a dois reais a unidade. Tava vendo solto. Então, foram dois pacotinhos só. Vai ficar oito. E trouxe rena, gente. Depois que eu fiz o pedido, né? Já tava chegando. Vendeu bastante rena. Mostrei nos vlogs aí pra vocês. Ó, castanho escuro. Vem duas. Três. É, foram três castanho escuro. E três castanho médio. Deixa eu ver quantos que tem aqui na loja. Só tem três, gente. Uma preta e duas castanhas escuras aqui na loja. É isso. Vou ver se tem começado o chocolate com pimenta. Eu sei que vai começar. Mas eu vou perder o início. Então, foram seis rena. No caso, só tem uma preta, gente. Preciso trazer mais preto, né? Então, bora lá. Bora voltar o frete grátis, por favor. Gente, eu pedi um novo produtinho lá. Muito barato. Quatro reais, gente. A rena foi três reais, viu? Olha só que linda, gente. Essa embalagem é estilo fosca. Parece um vidro, mas eu sei que não é. Mas é bem assim pesado, sabe? E olha só que linda, gente. Que é esta embalagem. Não sei se tem como aqui abrir pra ver. Ele vem bem fechadinho, viu? Não vou nem mexer. E esse aqui, gente. Ele é um creme hidratante facial dia. Anti-ragicazil, vitamina E, FPS8. Então, é um hidratantezinho. Que eu vou vender por 10 reais. Foram... Eu acho que tem mais. Deixa eu ver. No caso, veio dois. É, veio mais dois, ó. Então, foi quatro. É, também é a mesma coisa, gente. Então, quatro hidratantezinho desse. Bora lá. Ó, veio tudo bem embaladinho. Ainda bem, né? Que a gente tinha nada de quebrar. Acho que por isso que eles também mandaram aqui. Fiz de três máscaras black, gente. Estava em falta aqui na loja. Olha, olha pra ir pra trás. Gente, esses dias vendeu muito bem skin care. Graças a Deus. Olha como tá. Deu um arrastão por aqui, né? Então, foi três máscaras dessa black. Cada uma custou 5,15. Como foi frete grátis, também compensou. Nossa, que grande. Sei lá. Pedi três, gente. Três espátulas com escovinha. Que eu tive um pedido recentemente. É da Ruby Angel, essa marca aqui. E eu não tinha, né? Que no caso, vem a espátula e vem esse aqui. Pra quem trabalha com sobrancelhas e cílias, né? Aí eu peguei e trouxe três. Dessas. Vamos lá pra próxima coisa, gente. Eu trouxe o serum. Ó. Dois pacotinhos aqui de serum. Vou mostrar pra vocês. O serum que tava também por quatro reais. Três, nove, nove. Bem barato. Já adianto pra vocês que a embalagem dele é de plástico. Ele é da Hello Beauty. Não conheço a marca. Desconhecida pra mim. Ó. Esse aqui. Cadê? Esse aqui fala. Serum facial. Agila rosa. Extrato de aloe velho. Extrato de amameles. Não faço ideia que dá nada a isso. Depois eu pesquiso. E é isso. E o outro, gente. É de. Serum facial super velvet. Extrato de coco. Astero rônico. Extrato de aloe velho. Esse aqui eu conheço as coisas, né? Ele vem cheinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês quantos foram. Pronto. Ó. Foi três. Começou a chover aqui. Três desse verdinho. Eu gostei. E três desse, gente. É porque aqui ele tem esse H, ó. Aqui ele tem essa embalagem. Eu gostei bastante deles. Ele é conta-gotas também, ó. Ó. Deixa eu ver. Acho que eu tô expulsando o negócio. Pronto. Deixa eu ver se tem cheiro. Ai, gostoso. Confortável o cheiro. Pronto. Foram seis serums. Bora lá, gente. Tá já acabando. Tô muito demorada. Eu vou nesse vídeo. Seis minutos. Gente. Vamos lá. Ó. Pedi três primer baratinho. Esse aqui, ele mini mini primer matte da Max Love. Ó. Foram três unidades. Tava por R$3,75. Se eu não me engano, eu vou vender por R$10,00, né? Baratinho. Vejam só. A rena, vou vender por R$10,00. Por R$10,00. Por R$10,00. Puxeram por R$10,00. As máscaras por R$10,00. Então, esse fornecedor é muito bom pra quem quer vender produtinhos a R$10,00. Porque vocês conseguem encontrar produtos de R$3,00 e de R$4,00. Muito bom. E pedi, gente, aqui, olha. Seis batons da Vivay. Que, por sinal, ele é tão fininho, tão pequenininho. Eu percebo que ele era diferente, né? Mas, ó. Deixa eu me ver aqui. Que eu não tô lembrada das cores que eu pedi. 2025, a validade. Esse aqui, cor 3, cor 3, cor 2. Cor 2. Acho que eu pedi 2 de cada cor. Esse aqui tá muito, né? Parece terracota. Esse aqui, cor 10. Então, gente, vou virar pra mostrar pra vocês que eu tô só vendo aqui sozinha, né? Ó. Foram 6 batons da Vivay. O legal é que lá você consegue comprar, sim, por unidade, né? Tem fornecedor que só vende em box. Batons, hoje em dia. Então, eu pedi 2 dessa cor. Não sei por que que eu tô me afastando. 2 desse, 2 desse, 2 desse. Dá pra ver? Tipo um marrom. Um nude rosado. Esse aqui é mais um vermelho, sabe? Então, eu tava com duas opções, gente. Batom líquido, sério. Cadê? O resto tá tudo bastão, assim. Ó. Eu tava com esses dois. Aí, agora, eu trouxe mais algumas opçõezinhas. E foram essas, gente, a minha compra. Eu acho que deu 141 reais, né? Foi bom. Foi bom as coisas. Deu tudo certinho, com notinha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Da... Tudo aqui que eu comprei, tá bom? Um beijo no seu coração. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.